Com esse tempo seco, o pó e a poeira acumula mais e a Brumax tem a solução para você. Gilberto, conta para a gente o que é esse acessório. Se camope em pó, normalmente as pessoas costumam assistir jogos de vôlei e ver o profissional na hora do intervalo passando isso na quadra. Ela está varrendo. É uma forma muito fácil para se usar. Ele e a pessoa vai passando nessa posição, ele não levanta poeira e tudo que for sólido ele empurra. E fazendo com que o piso fique totalmente limpo, sem levantar poeira para as mercadorias ou nem voltando para trás. Mas não para só não, nós também temos um outro acessório muito interessante. É esse daqui, né? É o espanador eletrostático. Gente, ele é ótimo, não levanta pó também e limpa muito bem e é muito fácil também para limpar, né? É, a poeira adere nele e o que for sólido cai no chão. A pessoa simplesmente é fácil para tirar, lavar e continuar utilizando sem riscar móveis, carros e nada mais. Ou seja, a Brumax ela é completa, inclusive com os produtos de higiene e limpeza, como o limpador porcelanato, que nós vamos falar a partir de agora, que está com uma promoção fantástica. 5 litros de R$55,00 por apenas R$45,00 e ele rende muito, não é Vivi? Exatamente. Muito fácil para se usar. Ó, você vai precisar de um copinho de café do produto para meio balde de água. A gente rende muito, né Gilberto? É, e você sabe, as pessoas além de render muito, limpar muito, as pessoas quando chegam aqui, chegam o coração batendo Brumax, 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 calma. Porque aqui tem chinelo anti-stress, tem profissional altura e preço de fábrica. Aqui, seu coração depois das compras sai batendo Brumax, Brumax, Brumax. Bem calminho, né Gilberto? Duas lojas, 1º de agosto, 12h37 e Vigílio Malta, 3h10. Quer economizar de verdade? Vem para Brumax. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti